Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para experimentar o Alex Kidd em Miracle World 2. Uma sequência do clássico do Alex Kidd para o Master System feito por fãs, mais especificamente pelo pessoal do site, do fórum, do grupo smspower.org. Eu vou deixar o link dos caras aí na descrição, lá também tem o link do patch para você colocar aí. Isso daí é mais ou menos uma modificação de ROM, tá? Depois eu vou explicar certinho como é que você faz. Mas qual que é a proposta dos caras? Eles pegaram a ROM original do jogo e fizeram uma modificação, colocando mais fases, parece que alteraram algumas músicas também, né? Fizeram várias modificações. É praticamente uma sequência, então, do Alex Kidd original. Como a gente sabe, o Alex Kidd teve vários jogos, só que dentro da história mesmo, que conta só o Miracle World, que é o primeiro, e o Enchanted Castle, que é o penúltimo, o único que saiu para o Mega Drive. Só que esse Enchanted Castle tem muita gente que não gostou, né? Um jogo meio polêmico aí. Eu particularmente gostei, mas tem muitos, muitos fãs de Alex Kidd que detestam esse. De qualquer forma, eu já fiz gameplay destes dois jogos do Alex Kidd completo. Estão aí no canal, eu vou deixar o link aí na playlist. E também o link para a história do Alex Kidd, um vídeo que eu fiz faz tempo pra caramba, contando toda a história do Orelhudinho. Recomendo que você assista a todos eles, se você gosta do personagem, né? Mas enfim, vamos testar esta sequência feita por fãs. Começando aqui, já dá pra ver que o mapa é bem diferente. E a gente começa, mais ou menos, onde o primeiro jogo termina, né? Aqui é onde a gente tem que fazer uma sequência gigante aqui, com esses bloquinhos. E pegar um item que tá lá em cima pra fechar o jogo aí, que a gente acaba o primeiro Alex Kidd. Então a gente vai continuar quebrando a parede. E aqui, ó, o castelo continua. É aí que vai começar o Alex Kidd em Miracle World 2. O que o velhinho fala? Alex Kidd, graças aos céus você me encontrou. Eu estava escondido aqui desde que Junkin atacou. O seu pai continua vivo. Vai para o oeste perto do castelo. O rei Namans pode te guiar mais para frente. Isso aí. E vamos continuar aqui. A jogabilidade é igual do Alex Kidd mesmo, né? Mesmo esquema. Pulo, soco e aquilo lá. Continua meio escorregadio, né? Mesma jogabilidade de sempre. Inclusive os mesmos inimigos, pelo menos nessa parte aqui. O que tá diferente mesmo é a música. Eles fizeram alguma coisa esquisita na música. Eu não vou lá embaixo não, tá cheio de espinho, tá louco? Ali tá muito perigoso, tá muito perigoso. É, essa daí é a música da água, né? Também ficou bem diferente. Eu não sei se... Tá diferente. Eu realmente... A música tá esquisita. Vou falar a verdade. Mas eu não sei também se o pet pegou direito. Eu acredito que sim, né? Mas pra gente instalar isso daqui, então, a gente usa um arquivo de IPS, certo? Já pego a interrogação ali. Ah, beleza. Esse arquivo aí é um arquivo simples que vem só com a modificação daí. A gente vai precisar de um marrom original do jogo, um marrom não modificada. E um programa que tem tudo... Tudo isso daí, deixa eu correr aqui. Tudo isso daí tem lá no site da SMS Power, tá? O link tá aí na descrição. Você vai usar um programa para instalar o pet. Opa! Já explico. Vamos ver que tem uma lojinha aqui. Vai ter as motos. Eu peguei um anel ali atrás, não vou comprar outro. Uma caixinha de surpresa. Vamos lá. A música da moda tá igual. Opa, cara, eu já tava... Já decorei do Master System, né? A original eu passo batida, mas é que eu não decorei não. Primeira vez que eu tô jogando, não dá pra sair correndo. Não sei o que que tem na frente. Opa! Ai, sacanagem. Oh, tô preso, tô preso. Não, não. Passa assim. Não deu? Foi? Vai, 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 meu filho. Isso daí. Eu fiquei preso ali ainda. Que doido, né? Deixa eu ligar aqui o meu anelzinho do poder. Como é que tô? A versão é emulada. Não vou precisar levantar e apertar o botão de pause no Master System para ligar o anel, né? Apesar que, como é uma ROM modificada, você pode copiar... Pra quem usa flashcard, né? Ai, é fantasma. Fora de maluco. Oh, o fantasma desapareceu. Quem usa flashcard, né? Quem tem aqueles cartãozinhos, aqueles cartuchos com flashcard, pode instalar ele direto no cartucho e jogar direto no videogame mesmo também, né? Tem essa opção... Opa, aqui já vai ter mais uma loja. O que que vai ter? Aqui vai ter o... Opa! Mais uma vida. Pô, vida não vai dar pra comprar. Só tem quentinha aqui. Né? Eu não sei se vai dar pra terminar o jogo primeiro, a primeira vez que eu tô jogando, né? Apesar que no comecinho aqui tá fácil, não creio que vai ser tão fácil assim que eu vou conseguir fechar de primeiro. Eu confesso que eu ficaria decepcionado se conseguisse fazer isso. Mas, enfim, vamos pegar aqui um dinheirinho que nunca é demais. Não sei se o truque lá do Continue vai funcionar nessa modificação. Acredito que sim. Mas, então, para você instalar isso daí, o arquivo IPS, lá no site da SMS Power, vai ter um programinha para instalar o patch e também vai ter o arquivo IPS com esta modificação, certo? Você vai precisar pegar uma ROM não modificada, não vai poder ser uma ROM traduzida, por exemplo, se você tiver. Não vai poder ser, tem que ser uma ROM original mesmo. E daí você vai usar este programa para instalar o arquivo IPS, beleza? Só que eu fiz um teste aqui, eu não consegui rodar ele com a ROM que eu peguei do... É... Emu? Emu Paradise, que é onde eu costumo baixar as minhas ROMs, né? Eu consegui com a ROM que eu peguei da ROM Nation. Ai, fantasma! Beleza, consegui escapar. Eu consegui pegar com a ROM que eu peguei da ROM Nation, então aquela lá funcionou para mim, beleza? Pô, como é que sobe ali? Ah, tinha algum segredinho ali que eu marquei, hein? Sacanagem! Mas, enfim, isso aqui... Né, eles estão... Puts... Eles estão passando como uma modificação do AlexKid original, então... Cara, como é que passa aqui? Como é que passa aqui? Ai, será que eu estou comendo bola aqui, hein? Alguma parte desses bloquinhos azuis aqui deve ser intangível. Deve ser tipo passagem secreta. Isso daí perdi um monte de coisa aqui nessa fase, hein? Sacanagem! Mas é... Opa, chegamos no castelo agora. Mas é basicamente um pacote novo de fases usando a engine do AlexKid original e... Ah, as fases estão boas por enquanto, né? Tem aquele mistério lá dos bloquinhos que eu não sabia quebrar, que eu não sabia passar. Apesar que, na verdade, eu vi que era bloco azul, eu nem tentei quebrar, hein? Será que que quebra? Puts... Escorre bei... Escorre bei e caí no espinho... Um, 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 um. Primeira... Realmente, eu não tentei quebrar os blocos azuis. Eu vou tentar depois. Olha só as ideias, né? Eu vi que era cor de diferente... Eu nem tentei. É isso que acontece. Acho que eu não vou conseguir pular ela em cima, não, hein? Vamos, vamos... Não foi. Poxa vida, cai de novo. Cara, está meio zoadinho aqui, ô! Oh, essas plataformas, hein? Tá... Nívelzinho bem raro de cor. Claro que quem vai buscar... Bom dia... Bom dia... Lindaga! Espero que me façam à suaаша Você está fazendo bordo sobre esse bordo! É a nossa doura... É a sua porta? O чувato nutremodo pode falar mais surto No movimento, é assim que... Um monte de bobeira ali. Morreu um monte de vezes em seguida, mas agora vai... Oxe, oxe... Esse daí é o Alex Kidd. Chegou no castelo, as coisas aconteceram. Mas enfim, quem vai procurar uma modificação dessa provavelmente é quem já jogou Alex Kidd original até cansar, tá, né? Então já está mais do que acostumado com a jogabilidade e tudo mais. Eu mesmo joguei um monte, mas eu não decorei o jogo, né? Ah, eu não vou tentar pegar aquele negócio lá, não. Só estou me ferrando aqui, caramba. Vamos passar batida aí, senão eu não vou mostrar direito o jogo. Vamos tentar terminar nesse vídeo, pelo menos, esse castelo e... Qualquer coisa, depois a gente continua. Aqui eu acho que vai ter fantasma. Não, anel. Deixa eu ligar o meu aqui, que eu estou com um anel faz tempo e eu não usei ainda. O seu anel desapareceu. Ah, o anel desapareceu. Boa, né? Etém novo. As músicas também aparecem em versões modificadas só da versão original. Não são realmente músicas novas, pelo que deu pra reparar. Mas está bacana também. Chegamos aqui no reizinho. Olha esse castelo aqui que foi curto, hein? Seu pai, o Rei Thunder, foi preso pelas forças do mal. Ele foi pego em algum lugar por Junkin o Grande um pouco antes de você o derrotar. O Homem Sábio no topo da montanha miraculosa pode te ajudar na sua jornada. Ele foi preso pelas forças do mal. Ele foi pego em algum lugar por Junkin o Grande um pouco antes de você o derrotar. O Homem Sábio no topo da montanha Vamos ligá-lo muito maior! Quartos a homens como uma flor? O Homem Sábio no Um household! ... Era só teandradinha para conhecer oishi Nick Yellow. Você deve depender uma história abaixo de você. Este jogo, vamos dizer, conta este pacote. E é bem interessante também se os fãs começarem a produzir mais fases deste tipo, usando o engine original do jogo. Neste caso aqui... Desculpe. Uma coisa que eu não gosto muito deste tipo de modificação é que os caras costumam pegar umas viagens. Não faz um design muito bacana, muito gostoso de jogar. Este aqui está legal, estou curtindo. É... Então seria legal se eles fizessem mais pacotinhos assim, né? Para os nossos jogos antigos dar um urban mais renovado no repertório E até desafiar a gente um pouco mais E por que Alex Kidd? Quem curte já... Ou já decorou o jogo ou jogou o suficiente para conseguir passar depois, né? Fechar depois de algum tempo Aqui, olha... O bloco vermelho tinha um que quebrava, viu? Isso aí, bloco vermelho não costuma quebrar Pelo menos, não é? Um bloco de interrogação. Eu acho que ele estava aparecendo vermelho por causa da limitação de cores na tela do Master System. O Master System tinha um limite de cores diferentes na tela. Talvez ele já tivesse passado aquele limite. Eles tiveram que repetir uma mesma cor, então colocaram vermelho. Talvez foi por isso. Ele aparentemente não era coisa diferente. Então está aí! Eu caí, caramba! Está legal pra caramba! Eu curti, curti mesmo o trampo dos caras. Fizeram uma coleção de fase bem bacana. Pelo menos as primeiras. Eu não achei que estão muito difíceis. Eu achei que está num nível de dificuldade bem... Suave, assim... Está certo que estou acostumado com a jogabilidade do Alex Kidd, né? Mas, para quem já está acostumado com o clássico, vai conseguir jogar ele um bom tanto. Pelo menos sem passar aperto, né? Eu não sei mais para frente. Mas, enfim, comenta aí para nós o que vocês acharam desse jogo aqui. Lembrando que o link para você baixar ele e jogar na sua casa está aí na descrição. Parabéns para os caras que fizeram essa modificação aí. Ficou muito legal. E que seja a primeira de muitas outras modificações legais aí para nós. Beleza? Então é isso daí. Não deixe de clicar no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Principalmente os seus amigos que curtem Alex Kidd. Fala para eles que tem mais um pacotão de fases bacana aí para experimentar do Orelhudinho. Vale a pena mesmo. Eu não vou parar de jogar não. Eu vou parar o vídeo, mas eu não vou parar de jogar não. Então fale aí para eles, né? Mostre o nosso vídeo aí para eles. E se é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!